Eu não gostei dessa arena já, viu? É a mina, chat, do trailer Que vai botar o capacetinho e falar boa noite Pera aí, Jennifer A vida dela é podre, né? Uma boneca, né? Toda zaralhada, fodeu É agora que eu vou pegar essa safadinha Vou dar-lhe uma Já não gostei dela não, viu? Ah, você não via a hora, né? De ver um alfa acabando com a sua vida Bruaca Me dá essa espada aí, caralho Chate, a Malena vai me safar E aí? Não! Cara, minhas roladas são impressionantes Eu também nunca vi uma rola dessa Tá, eu vou tomar Não, não, não Ah! Você me enganou! Você tomou Stagger e a hora que eu fui você não... Ah, para, para O problema é se tiver segunda fase depois de zerar HP Ah, cara, daí assim, uma coisa por vez, né? Eu tô pensando ainda no... Pensando aqui no... A curto prazo, tá ligado? Eu não tô pensando a longo prazo Porque eu acho que, assim, não vale a pena ficar triste antes, né, mano? Eu espero que ela não tenha, não, mano Ó, a mina já se cura, irmão Se ela tiver segunda fase depois disso, pode parar, né? Nossa, ela se cura igual caralho Corre Corre, 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 corre Não deixa essa louca chegar perto não, que ele é louco Cara, vai ter fase 2, né? Nem fuda ainda, mano Eu vou ficar muito triste, velho Nessa luta é maldade se tiver fase 2, pelo amor de Deus Caralho, é sério que tem fase 2? Você jura? Você jura, Milena? Mentira, que ela vira um cachorro Nós dá uma planta Não, não Por favor, cara Eu tava tão feliz, mano Nossa, ele explode Nossa, eu vou ter que fazer a fase 1 de novo? Fuda de novo, chat Tá brincando Não, 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 não Fudeu Ah, para com isso, louca Que louca Mais 3 horas nessa porra Malena, você é muito chata, tá? Morri Cara, eu odeio esse jogo, velho Mano, eu morro insta na primeiro ataque dela Respeita, né? Ela nunca dá esse ataque Malena, por que você usou essa merda desse ataque agora, hein? Eu sou a cun Tagou! Que isso? Que isso? Ela deu um ataque novo, chat Ah, mano, tudo de novo Não, ela, você ficou com a podridão Mas não, eu não entendo Oh, tô sobrevivendo a mais de um ataque, hein, chat Eu quero que você... Não, isso não Cara, que raiva Não, não, não Malena, Malena Eu vou arrancar essa porra da tua asa com essas borboletas, mano Não Ah, mano Cara, tá faltando a gente deletar esse boss do jogo Isso sim, vou ter que entrar em contato com a From Software, mano Boss aqui não tem necessidade de estar no jogo Ó, 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 ó Não Eu sou Malena A bosta Malena Não Malena Ah, 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 ah Nossa, meu coração bateu forte, viu Fala pra você, hein Caralho Nossa, achei que eu ia desmaiar, mano Irmão, eu achei que eu ia desmaiar, mano Peraí, me folhar o mozinho Calma, não tá com a porra Ela se curou? É, ela quando bate, ela se cura Então eu não posso apanhar, entendeu? Peraí, me calha lá A bicha se move agora Era difícil colocar um boneco desse no Elden, rapaz? Só um boneco que se move Faz uma briga massa Demorou, véi Obrigado, Eldenry Já é um trabalho de aperte De tirar o HP dela Ela se cura? Eu sei que você é essa mulher Eu já entendi Hum, a mulher tá com a porra Parece um espanador na mão dela A arma, véi Eu não bati, mas desbati Vinhada, vinhada Rapariga Mas é, Milena Blade of Malikius Rapariga O fando é esse, porra Você perdeu o perfeito do bicho Vai ficar perto, maluco Ei Era esse? Era o combo que os caras falaram? Você nem viu o combo dela ainda? Meu amigo Vem cá Que porra Peraí, meu irmão Não dá um segundo de paz Me deu uma bicuda, véi Caralho Foi uma demora pra tirar o HP dessa cachorra Toma aí Me dá um espaço, puta Ela não para não, né? Até depois o cara morto Não adentrou de nada Eu bati nessa cachorra Senhor Para que eu não sei ainda O momento que ela vai usar essa porra, viado Aaaaaaah Aaaaaaah A furada recupera um HP do filho da peste, véi Eu quero ir embora Aaaaaaah Aaaaaaah Dá não, véi Dá uma bola Liga Porra, merda Aaaaaaah Aaaaaaah Ai, que aponta Tá doida, meu irmão Vai, aperta aí, moleque Isso, boa Iiiiii Uuuuuu Sai, meu bebê Vai, vai, vai Não, filha da puta Desviar, só precisar, mina É, caber Pobônica, meu irmão Vagaputa, né, véi Filha da puta, meu irmão Vagabunda, rapa Se não fosse poder de cura, ela tava fudida Puta pra caralho, véi Ai Ô animal, bate Filha de uma cachorra Vagabunda Ê Sei lá, véi É o seguinte Já tô sem botar jogar essa parada, véi Tá uma dica, dica do caralho Põe a gente joga essa porra Quase postou pra mim Toma aí, caralho Ô, ô Que isso? Não, não Beleza Que isso, caralho Pegacei, meu irmão Tá muito broken Tá muito broken, véi O melhor é, porra Vou matar todo mundo Nos caralho Não acabou? Esse jogo, ele é o melhor jogo de todos Calma, calma Vamos na moral Mano Não tem espaço para dar o ataque Cara, eu não tenho espaço para dar o ataque Cara, que bicho, filha da puta É em mim não, é em mim não Cara, que que é isso, caralho Como é que existia disso, porra? Caralho, velho Faltou um hit para parar de dar esse skill Que bacilo, caralho Foco 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 Não, não Puta que me pariu Ai, mano Era a run perfeita, cara Jogo do caralho Caralho Eu tô muito feliz, velho Eu não sei pressar, velho Tamanha emoção Você tá imitando meus golpes, caralho Caralho, tô sem voz, porra Essa aqui não valeu, caralho Morri Ah, sua cadela Você é fordinha, né? É fordinha, né? Calma Calma Ela não é párea pra mim Ela já percebeu Ela tá usando esse golpezinho roubado Caralho Oh, mas toda hora que eu vou curar Essa filha da puta faz isso Tá da hora, tá da hora Essa lazarenta Na hora que ela vê Que ela tá começando a apanhar Ela soita esse golpe aí Xando, não esquece que ela tem nível 2 Ainda essa? Bombada Agora eu te peguei, né? Sua filha da puta Só que você é bem apelona E vai ter nível 2 Boneco apelão do caralho Já é apelão nível 1 Tem o nível 2 ainda Ixi, Maria Virou um zigoto Acho que eu vou ganhar dessa vagabunda Ah, agora não Caralho Ah O foco, mano Eu ia dar um soco aqui no braço da cadeira Com certeza eu ia quebrar ela Deixa eu me acalmar É agora É AGORA Puta que banho Ah, sua biscatinha Chega 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 Ah 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 Caralho Ela não deixa nem você sentir o gosto da batalha, véi Caralho É muito difícil, véi Nossa Caralho Mala muito essa weapon art dela Maluco Mano, esse ataque aí é putaria Esse ataque ele é putaria, véi Caralho Segunda fase Boa E ela usa a skill na segunda fase, né É claro que ela usa a skill na segunda fase Por que que ela não usaria, né Tomei Porra, essa skill dela é muito paia, véi É muito paia Vei 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 Olha isso, véi Olha isso, véi Que bizarro Ah Ah Eu sou muito tão, cara Ah Ah, viado Ah, viado É isso que... É isso que é bruxante, véi É isso que é bruxante, véi É isso que é bruxante, véi Ai, eu sou muito limitado Falta muito dedo, pô Os matei, amém, caralho Caralho, amém Meu Deus do céu Ai, que novela matar esse boss, meu Deus do céu Que novela Que novela Que novela Passinho, pô Passinho, passinho Vamos...